Pessoal, a roupa de hoje é pro passeio de barco Então, como sempre, eu tô com uma saída comprida Porque o braço de fora a gente chama bastante atenção E a gente vai sair na rua pra entrar na van e depois chegar no barco Chapéu, protetor do celular e tá tudo certo Gente, eles são super finos, vocês viram, né? Tá vendo que eu tô gravando, ele veio do meu lado falar comigo E nem o meu passeio, mas tudo bem Então, o chapéu é super importante Já passei protetor, porque o sol daqui é muito forte Como vocês podem ver, a gente tá causando, né? Vocês estão ouvindo? Brasileiros, brasileiros É Caio falando do sol mesmo Então vamos, Gabi, que estão chamando os brasileiros Pelo amor de Deus, vamos! Hello! Say hi to Brazil! Hello! Bom dia pra você que amanheceu no paraíso Vai começar um passeio agora até Gifun Island Ou Gifun E eu vou mostrar pra vocês tudo Olha o mar aqui embaixo, que coisa mais linda Eu não tô enxergando nada nesse momento Acho que eu tô gravando certo E a gente vai começar esse passeio agora Então, por favor, já deixa seu joinha aqui Todas as suas dúvidas sobre esse passeio E o que mais você quer ver aqui no canal Que eu fico muito feliz Nesse momento, não se esqueça de se inscrever Ativar o sininho E compartilhar esse vídeo com todos os amigos de vocês Porque ainda tem muita coisa aqui no Egito pra eu mostrar Se você não assistiu ainda, tem vários vídeos antes desse Mostrando a nossa passagem por Luxor O que a gente fez no primeiro dia no Cairo E aguardem, porque tem muita coisa por vir por aqui ainda Eu tô num grupo de 15 pessoas Olha lá, olha Ele tá falando que eu sou chique, ó Ó Ó Gente, eu tô num grupo de 15 pessoas Umas pessoas muito queridas E eu vou mostrar aqui pra vocês hoje Ah, não é de fazer isso comigo Olha eu fazendo chantagem aqui com as pessoas Falando que eu só vou tirar foto De quem quiser aparecer no meu vídeo Que espetáculo Que espetáculo Espetáculo do que? Do Mar Vermelho, né? É o espetáculo da família brasileira isso aqui Fala, oi turma Turma A família brasileira gosta de passeios all inclusive com refrigerantes Nesse mar maravilhoso É isso que nós gostamos E fala aí, faz jobado no seu canal Vai lá, eu falo de Orlando e Miami Então segue lá, arroba dicas de Orlando e Miami no Instagram E canal Dedemion no Youtube Eu gosto de fazer assim porque eu acho que ela vai por aqui Obrigado, Sá Muito bom Olha esse mar Não, não, dá um close Dá um close nesse mar Vamos lá Imagina eu com esse meu corpinho de Foca Mergulhando aqui de cima Será que pode isso ou não? Vocês querem ver Caio mergulhando aqui de cima? O que vocês acham? Então o nosso roteiro vai ser o seguinte Eu anotei aqui porque a gente vai fazer quatro paradas A primeira a gente vai pra Small Gifton Island Lá a gente vai ver se a gente conseguir no snorkel Ver o Fish Napoleon que diz que é gigante Ver o peixe Clown que é o peixe aquele do Nemo E também Moreia Ai, Moreia não queria ver Depois na segunda parada a gente vai parar em Abu Hamada Island Também dizem que é lindo lá a gente vai ver vários corais Depois a gente tem almoço no barco Depois a nossa terceira parada Cara, para de gritar A nossa terceira parada vai ser em Paradise Island Pra relaxar Então a gente vai descer só com a toalha e protetor solar E lá a gente vai basicamente descansar do nosso dia Nossa quarta parada vai ser pra fazer Banana Boat Essa eu não sei se eu vou É um pouco de preguiça disso Eu acho que na quarta parada eu já vou estar morta A gente saiu às nove A gente volta pro porto por volta das quatro da tarde Nesse momento estamos o que? Esperando Jamaica Jamaica Do not touch the coral Não pode pular enquanto Jamaica não pula na água Agora eu vou E a gente fez a nossa primeira parada em Small Creek Island E a gente já fez um pouquinho de snorkeling Vocês vão ver as imagens aqui realmente Só que ele não deixa nada a desejar pra Caribe, pra outros tipos de equipe O barco tem uma super estrutura Vale a pena Apesar de não ser um passeio privativo É um passeio com outras pessoas Eles também topem o barco Então deve ter umas 30 pessoas no nosso barco E o barco comporta super bem É lindo Tem que trazer muito protetor solar Porque o sol aqui é super forte E a água é bem salgada Tipo agora eu tô sentindo minha boca, sabe? Bem queimadinha do sol Já passei protetor de novo E tem que aproveitar, né gente? Não é sempre que a gente tá no chico Mas... Eita É incrível Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Vamos lá que a gente está gravando, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.